Sabe o que eu vou fazer? Eu vou ligar pra polícia agora e vou levar esse menino pra lá. Não, não, não faz isso! Cuidado! Tusto! Me devolve esse telefone aqui, menino! Não, não quero ir pra polícia! Vamos levar pro orfanato que é melhor. Nem pra polícia e nem pro orfanato. Eu vou fugir daqui. Pai, calma, não precisa disso. Vou mostrar pro garoto quem é que manda nessa casa. Mãe, não deixe o papai machucar o Vavá. Eu não tenho medo de cachorro nem de menino louco, não tenho não. Olha os dentes dele, viu? Vavá, você tem que ficar tranquilo, você tá assustando meus pais. O papai, ele só tá nervoso. Nervoso sou eu com esse bicho raiboso dentro da minha casa. Sai daqui, menino louco! Sai daqui! Larga isso! Não precisa machucar, Péu, calma. Eu não quero machucar, mas se ele tentar me morder, ele vai ver o que é que eu faço com ele. Eu quebro os seus dentes todos, amigo, eu quebro! Só morro quando tenta me machucar! A situação é séria. Esse menino louco não vai ficar aqui. Ele não devia ter vindo pra cá, porque é um perigo! Eu tô achando que ele tá com raiva. Eu já tenho raiva quando a gente me maltratar. Não, Vavá, não é dessa raiva que a gente sente quando alguém faz alguma coisa que a gente não gosta. É da doença, raiva. Raiva de doença? Eu não sei o que que é isso, não. Ele deve tá com raiva, sim. Já mordeu um no hospital. Esqueceram? Mordeu, porque ele tava querendo me espetar com uma agulha enorme. Vai ver que eles queriam só te vacinar, menino. Não, eu estava querendo me maltratar. Eu vou fugir daqui. Não, Vavá, não vai não. Fica aqui, por favor. Aqui ele não fica mais. Eu levo pra polícia ou pro afanato. Aqui ele não fica. A gente tem realmente que entregar pras autoridades, gente. Vamos falar com uma vara de família, um assistente social e eles vão orientar a gente. Não, aqui eles não aguardam. Eu gostei de vocês porque vocês são diferentes, iguais a mim. Mas eu preciso ir embora daqui. Não, Vavá, fica aqui, por favor. Vavá, vamos conversar. Conversando a gente se entende. Não. Eu preciso ir embora daqui. Não, Vavá. Eu tenho que ir embora. Não, 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 não deixa ele ir embora, não. É melhor assim, minha filha. Não, pai, sai. Ele podia morder vocês, Agatha. Não, não. Aquiles. Vem atrás do Vavá. Não, será que sim? Não vai, filho. Aquiles, por favor, vem atrás dele. Não vai adiantar, Agatha. Meu pai e minha mãe não vão deixar ele ficar aqui. Ele não pode mais ficar aqui, gente. Já tá resolvido. Sim. Convença ele a ficar aqui perto. Não. E não. E não. Assim a gente pode pelo menos continuar ajudando, Vavá. Tá, vou falar com ele. Aquiles, obedece ao seu pai. Só vou falar com ele, mãe. E se ele morder você? Nossa, ele me morder não vai acontecer nada, mãe. Você sabe disso. Ai, Deus do céu. Tá tudo errado. Meu Deus. Criança tem que obedecer aos pais. Eu não sou mais criança, pai. Muito menos o Aquiles. E o papai é um garoto do Ben, tá? Vocês é que não entenderam nada. Nada a ver essa tua atitude, Juanita. Só porque o Noé passou por uma situação super difícil, muito tempo atrás. Só porque o cara cometeu um erro. Agora ele é culpado de tudo de ruim que acontece aqui no circo. Mas tu não quer ver, tu não quer enxergar. Será que só eu tenho coragem de falar as coisas aqui nesse circo? Juanita, o que acontece é que todo mundo aqui confia no Noé, menos você. Juanita, vê se entende. Esse cara aqui, o Noé, sempre foi amigo de todo mundo aqui no circo. Nem você, nem ninguém aqui tem direito de fazer julgamento. Pô, o cara pegou comida lá pra salvar a vida da filha dele, Juanita. Tá ligada? Foi desespero. Hoje eu sei que eu não devia ter feito isso. Era mil vezes melhor ter esmolado, ter pedido, ter implorado de joelhos na porta de uma igreja do que ter roubado. Poxa, a minha vida, ela virou de pernas pro ar por causa disso. Olha aí, ele tá mentindo esse tempo todo. Poxa, como é que vocês querem que eu confie dele? Confiando, caramba, confiando. Esse cara nunca fez mal pra ninguém aqui no circo, Juanita. Ah, mas eu tô assustada. Poxa, eu acho que o certo mesmo é o Noé indo à delegacia, falar tudo que ele sabe, falar que ele é foragido da polícia. Eu não posso fazer isso. Por que não? Porque eu não quero voltar pra cadeia. Olha aqui, cara. Se tu tá devendo, tu tem que pagar, tá ligado? Olha que agora eu vou ter que me meter na parada. Tu não vai dedurar o Noé pra polícia. Tu me ouviu? Tu não vai dedurar ele. Larga o meu braço, Fernando. Eu tô amando em mim, guri. Juanita, se você dedurar o Noé, ninguém aqui vai te perdoar. É isso aí, Esmeralda. Ninguém. O tempo tá passando. O delegado tá esperando todo mundo. Pai, vamos. Como você mesmo disse, na cara e na coragem. É isso aí, Noé. Vai tá todo mundo junto. Muita gente, cara. Esse delegado nem vai reparar que você tá lá. Vamos nessa. Sinceramente, eu tô bem preocupado, gente. Tô bem preocupado. Eu não fiz nada de errado. Eu sou um camelô trabalhador, moço. Camelô ilegal. Sem licença. Sou da polícia? Não. Ai, moço. Trabalhador ilegal. Camelô. Sem licença. Tudo bem. Pra tirar licença, tem que ir à prefeitura. Uma enrolação. Em São Paulo tem mais de 180 mil. Camelô, você só tá entendendo? Quem tem licença, não deixa os outros ter licença. Guerra. Guerra. Eu sei pra falar. Eu sei tudo sobre você. Tudo? Tudo o quê? Que você tem conexão com um crime, por exemplo. Eu? Não vende produto roubado, não vende? Não. Que isso? Uma piratariazinha roubado nunca, doutor? Que isso? Mentira. Pega a mercadoria de quadrilha que assalta o caminhão de carga, não pega. Você tá me confundindo. Eu nunca fiz isso, doutor. Eu não podia acabar com você agora, hein? Eu não vou fazer isso, não, doutor. Pelo amor de Deus. Eu nunca fiz maldade com ninguém, eu não mereço isso. Não mente, rapaz! Me mata, doutor, por favor. Eu posso te dar uma chance? Que você fale a verdade pra mim? Eu falo. Eu falo o que o senhor quiser. Eu quero que você me diga. O que você fez com o menino, hein? Que menino? Você sabe. O Vavá, filhão de cachorro. Viu que você sabe, safado? Fala. Por que o garoto fugiu? Onde é que ele foi? É tanta dor. É meu único filho. O nome dele é Vavá. Eu também tenho dois filhos e é tudo na vida pra mim. Olha, aqui fica bom, nesse canto. Muita gente passa por aqui. O que vai ser o nome mesmo? Altina. E o seu? O meu é Benedito, mas pode me chamar de Bené. E o meu é Marisa. Prazer. Prazer, também. Obrigada pelo suco, Bené. De nada. Eu tô fazendo tudo o que eu posso em minha vida. Pra trazer meu filho de volta. Mas me diga uma coisa, Altina. Como é que foi que o seu filho sumiu? Como é que ele desapareceu? Olha, eu nem sei direito, viu? É que eu sou casada com um homem, ele se chama Pachola. E ele não gosta de meu filho. Desde que Vavá era pequenininho, que eles tinham brigas horríveis. E aí Vavá foi crescendo e as brigas foram ficando cada vez piores. É, a maioria das crianças foge de casa por causa de briga na família. Violência doméstica, Altina. Eu sei. Mas é que eu fiquei doente, sabe? Eu tive dengue. Eu fiquei tão doente. Eu tinha tanta febre, tanta dor no corpo. Eu não conseguia nem me mexer. Aí um dia me contaram que meu marido teve uma briga horrível com meu filho. E foi daí que ele sumiu. Senhora, desculpe a intermissão. Mas pelo que a senhora está falando, esse seu marido não terá ajudado a dar sumiço no seu filho? Será? Não é possível. Será que Pachola ia afastar meu filho de mim só por maldade? Ele me disse que meu filho podia até ter morrido, mas eu não acredito. Nem eu. Traga alguma coisinha para ela comer, Altina. Está tão magrinha. Trazer um bolinho gostosinho, tá? Puxa, rapaz, fala logo. Calma. Calma, eu falo, eu falo. Eu falo o que o senhor quiser. Calma de enrolação, gorducho. Eu quero saber por que o garoto fugiu. Fugiu? Fugindo. Mas para as pernas, eu não tenho nada a ver com isso, doutor, não tem. Se eu resolver com o pera rapidinho, vai virar comida de minhoca, está sabendo? Moleque, era um demônio. Filhote, filhote, filhote. E mordeu, doutor. Que não originava. Latia, mordia. E eu não quero mais vir aqui. Como é que tu fez para ele sumir daqui? Ai, meu Deus do céu, me ajuda. Ai, fala logo, rapaz. Então vai passear do inferno. Eu conto, eu conto tudo. Eu disse para o moleque que a... Que a mãe dele tinha morrido. Você fez o quê? Diz que é para ele nunca mais aparecer aqui. Só você vai bem longe aqui do Morumbi. Entendeu? Cachorro em forma de gente. Eu vim ver a minha mãe. Ah, é? Pois então, escuta. Eu tenho a notícia péssima para te dar. Sua mãe morreu. 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 E aí, eu não vi um monstro aí no canal. Uau. Você é mau, hein, Pachola? Muito mau. Enganar uma criancinha dizendo que a mãe dele tinha morrido. Cachorro? O que eu imaginava? Ainda falei para a minha mulher que ele tinha morrido também, mas ela não acreditou. Aquele filho Lopes, cachorro. Filhou teu absurdo. Me mordeu. Já vai. Pequeno já é uma péssima. Imagina, quando crescer, doutor, vai me enfrentar. Não quero não, cara, não. Filhou teu absurdo. Nunca mais viu. Não tem ideia onde é que ele possa estar. Nenhuma, doutor. Nunca mais viu, moleque. Resposta errada, gorducho. Tá? Eu vou contar até três para você me dizer onde é que ele está. Um. Não, doutor, não. Dois. Não, Júlia, nunca mais viu, moleque. Júlia, nunca vi. Não faz isso, patô. Três. Eu vou contar. Não vai. Eu vou procurar ele. Impossível. Muito bem. Gostei muito da resposta, viu, Pachorro? Daqui a algum tempo eu volto. Eu acho bom você ter a notícia do garoto. Porque senão... Até mais ver, Pachorro. Desgraçado. 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 Angela! Angela! Meu Deus do céu, eu já procurei por toda a parte, ela não está em lugar nenhum. O pai, ela estufa, ela também não está. Ai, eu dei a volta por tudo, procurei no jardim, na estradinha, nem sinal da tua filha. Onde é que essa menina foi se meter? O que aconteceu, meu pai? Guiga, você acha que ela pode ter voado? Ela queria tanto, ela só pensava nisso. Mas como ter voado, eu cortei as asas outro dia, as asas crescem rápido, mas não assim. Coitadinha da minha irmã, ela não gostava de cortar as asas. Escuta aqui, você tem certeza que você não sabe onde está a tua irmã? Não, pai, eu acordei, a cama dela estava vazia. Eu sempre acordo antes que ela, mas dessa vez... Estou começando a ficar nervosa. Clara, meu amor, a janela estava aberta. Será que alguém sequestrou a Angela? Eu acho que não. Não, mas então o que aconteceu? Não sei, tia, eu acho que ela fugiu, ela levou a Julieta. Quem é a Julieta, meu amor? É uma boneca dela. A Julieta não está no quarto. Ela vive atrelada com essa boneca para todo lugar. Mas ela fugiu por quê? Por quê? Porque ela não quer mais que eu corte as asas, é por isso que ela fugiu. É que essa garota foi se meter. Sabe você o que é o amor, não sabe, eu sei Sabe o que é um trovador, não sabe, eu sei Sabe andar de madrugada, tendo armada pela mão Sabe gostar, não sabe nada Não sabe não A você Não sabe não Não sabe não Voar, voar, subir, subir Ir por onde for Descer até o céu cair Não aguento mais correr, Julietinha Anjos de gás Minhas pernas não têm mais força Mas se eu pudesse De um sonho audaz Feito um balão Lua, lua, eu sou assim Brilho do farol Amém Mas amar no fim Simplesmente só Rock e tom Rock e tom Rock e tom Ou quem sabe onde é Rock e tom Som sobre som Som sobre som Nem mais, nem mais O que sai de mim vem do prazer De querer sentir o que eu não posso ter O que faz de mim ser o que sou É gostar de ir por onde ninguém for Do alto coração Mais alto Nunca mais meu pai vai cortar minhas asas E eu quero voar Do alto coração Mais alto coração Cris, você tem um sorriso lindo Você é um bebê muito especial, sabia? Às vezes eu fico pensando como é que vai ser seu futuro Vai chegar tão rápido Você gosta da tia Beatriz, não gosta? O que houve, Cris? Ai, que susto! Socorro! O que está acontecendo? Eu estou me sentindo mal Eu estou enfermo e eu sou no malato O que o senhor está sentindo? Eu não sei Minha mão está tremendo Meu peito dói Eu acho que eu vou morrer I'm going to die Eu vou morrer Eu vou morrer O senhor não está com febre, doutor? Você é infereticista, obstetra Não sabe nada do coração Eu tenho certeza Eu tenho certeza Estou tendo infarto Mas sua médica Fique calmo Deixa eu te examinar Veja minhas mãos Minhas mãos estão tremendo Shaking Pode ser só um ataque de pânico Ah, meu peito Meu peito dói Ah Meu corpo está gostando inteiro Eu não posso mudar Oh, meu Deus Onde é Dio meu Onde é Está querendo Não me machuca, por favor De ficar longe do bebê Não 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 Eu não sou lobisomem Não Eu não sou o nome lobisomem Eu não sou o nome lobisomem Não Não O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Eu não sei Eu estava passando por aqui Daí eu ouvi o senhor gritar É É O senhor estava gritando alguma coisa como um lobisomem Eu acho que eu estava tendo um pesadelo Um língu O senhor quer que eu traga um copo d'água? Oh, thanks Eu preciso falar com a Julia Alô, Julia O que foi, César? Julia Eu estou assustado I'm scared O que aconteceu? Julia Eu acho que eu fui infectada pelo menino lobo The wolf boy Do que você está falando? É verdade, Julia That's true C'est vrai Eu acho que eu vou me transformar no lobisomem I'm a wolf César Estou muito ocupada Eu preciso desligar Não, não Julia, por favor Não, não Desligue Escuta Eu preciso da sua ajuda Listen I need your help César Isso não existe Não faz o menor sentido É muito improvável Isso não pode acontecer Porque este menino lobo Ele é fruto de uma manipulação genética Ele não é Nenhuma maldição de filme de terror Então pare com essas fantasias E eu vou desligar Porque eu estou muito ocupada Estou preocupada com outras coisas Julia, não Alô Algum problema, Julia? Não É mais um desses xiliques do César Bom, vamos voltar ao que nos interessa Eu estava conversando sobre a questão da Ruth Aquela traidora Ela invadiu meu escritório E ela tentou pegar as fichas dos nossos mutantes Eu avisei Eu disse que essas fichas tinham que ser guardadas Num lugar mais seguro Como num banco, na Suíça O meu escritório sempre foi muito seguro Julia, me desculpe Mas se fosse tão seguro assim Ninguém teria invadido O que eu não contava Era que o Platão, o seu irmão Subornasse uma empregada nossa A enfermeira-chefe Pra que ela roubasse os nossos documentos Mas ela não conseguiu roubar as fichas Não Mas a Ruth, essa traidora Ela copiou os arquivos num pen drive E entregou pra ele O que eu não entendo é porque o tio Platão resolveu fazer isso agora Também gostaria de saber Eu não sei o que o Platão tem na cabeça Pois deveria, dona Irma Porque é o seu marido E é o seu irmão Esqueceu? Ô Irma Você tem que exigir Explicações do Platão Você não entendeu? Eu? Você também E depois eu não sei onde é que está o Platão Ah, não sabe? Não Ah, não sabe não? Não Às vezes eu acho que é você, Irma Que fica botando essas ideias de jirico na cabeça dele Ideias de jirico? Ideias de jirico são suas Olha aqui, Aristóteles O Platão é o Platão e eu sou eu Não confunda, tá? Gente, por favor, por favor A cada dia que passa, a cada hora que passa A situação vai ficando cada vez mais delicada Isso sem falar nos crimes A opinião pública já começou a associar os crimes à nossa clínica O que não podia acontecer, né? Isso é uma propaganda negativa Assim nós vamos afundar A progênese vai à falência Não, não, peraí, gente A gente tem que ter calma agora Muita calma Pelo menos a imprensa ainda não publicou nada sobre os mutantes Impressionante Quem vê você falando, Irma Parece que você é uma pessoa totalmente zen Mas eu sou Eu tenho uma paciência oriental É preciso ter muita paciência Pra aturar um ser primitivo como você, meu caralho Você é uma pessoa totalmente estressada, Irma É, estressada, imagina Você não consegue controlar os seus próprios nervos Eu sou uma pessoa super controlada Papo furado, Irma Você vive irritada, tá vendo? Irritada E tá piorando, hein? Deve ser a menopausa Ai, que horror Como você é descortês Como você é indelicado Eu sou uma pessoa calma Calma, põe isso na tua cabeça Eu sou uma pessoa calma Ouviu? Você está... Eu não falei nada Às vezes Às vezes eu perco um pouco a calma Por causa desse estrupício Da história Gente, por favor Isso não é hora Eu também acho Esse bate-boca Não leva a nada É o Aristóteles que começa E o que vai acontecer com a enfermeira Ruth? O de sempre Já preparou tudo, Amália? Já providencei tudo com recursos humanos Ela já foi demitida Aí é que mora o perigo Claro Uma mulher dessas Solta por aí É muito preocupante Impressionante Tudo por culpa do senhor Platão Alguém vai ter que encontrar o Platão E conversar com ele Alguém, Júlia Alguém Alguém Chama-se Irma Maia Você vai ter que exigir explicações do senhor Platão Ouviu, Irma? Acontece que eu não sou responsável Pelas atitudes do Platão E se ele agiu assim É porque ele está se sentindo ameaçado O problema é que com esse comportamento O Platão se tornou uma ameaça Para todos nós Aquela tal de Amália Ainda vai se ver comigo Oferecida Ela não perde por esperar Pô Você está muito louca, hein, Celinha Agora deu para falar sozinha, meu Ô, Batista Não começa a me perturbar, não Que eu hoje não estou podendo, tá? O que foi? Que cara é essa? Aconteceu alguma coisa? Nada, não Não aconteceu nada Normal Eu que estou aqui na minha nóia de sempre Mas pode ficar fria Que eu não vou te alugar, não Fala, vai Desculpa Porque eu ainda estou muito nervosa Ainda não engolir aquela história toda Da briga com a Amália Mas me fala Por que você está assim, tão triste? Sei lá Toda vez que eu penso no meu filho Me dá um aperto no coração, mande Eu não vi o menino crescer Não participei de nada Mas nem o meu nome ele tem Dezesseis anos Nem sabe que eu existo Ô, louco Batista, eu acho essa sua história toda um absurdo Você deixar a mãe Registrar o seu filho com o nome de outro Mas foi o que eu te falei Hoje em dia tem o exame de DNA Você pode Entrar na justiça se você quiser Você tem direito a ver o seu filho, Batista E ele também tem o direito de saber quem é o pai dele de verdade Isso é Agora Já era, né, meu? Acho que não dá mais tempo Como assim, Batista? Isso aqui não dá mais tempo? O quê? Claro que dá tempo O Batista nunca é tarde demais Ainda mais com o filho Fala com o menino Procura ele Ah, sei lá Periga, hein? Qualquer hora dessa Quem sabe eu crio coragem Bom, mas vamos mudar de assunto Porque senão baixo astral cola na banca E não vai embora nunca mais Ela não é, princesa E você, o espetáculo Você acha mesmo que você vai conseguir Fisgar e conquistar o Dom Juan do Oscar Freire? Ah, por que você está perguntando isso pra mim? Ah, vá, por quê? Porque vai ser meio difícil, né, meu? Você acha? Eu não acho, não Não seria a primeira nem a última vez no mundo Em que o patrão se apaixona pela empregada da casa Ah, Celinha Mas para de viajar, meu Você tem que esquecer esse cara Esse cara é sexólatra compulsivo Só pensa nisso Mas ele não pode ver uma mulher na frente Que sai metralhando, manja Manja Você quer saber de uma coisa, Batista? Eu é que não posso te ver na minha frente E eu é que não posso, tá? Basta, moleque Basta, basta, basta Basta, basta, basta Basta, basta E para me defender eu vou mandando braça Zig zagueando por aí Eu gosto nem de lembrar da cara da Janete ontem à noite Fui lá na casa do Tony E toda crente que eu ia fazer uma surpresa pra ele Tive que dar de cara com os dois lá namorando Que nem dois pombinhos E ainda foram pro quarto Namorar e me deixar um lar plantada Você queria o que, maluca? Que eles te levassem junto? Não, né? Mas, poxa Saco Pior eu Que fiquei naquela eterna Sala justa com o Rodrigo O cara não para de dar em cima de mim? E você bem gosta, né, fofa? Eu vi Ai, esse jantar de família do Danilo São uma tortura, isso sim, viu? Ah, pelo menos a gente comeu bem, vai Verdade Oi, Simone Oi, bom dia Tudo bom? Eu acho até que já é boa tarde Gente Nossa, mas não tinha gente na rua Vocês nem imaginam Não é que eu não goste Eu até gosto, viu? Eu adoro morar num lugar Que tem tanta gente Olha só São 18 milhões de habitantes 18 milhões de almas Almas, almas e mais almas Bota alma nisso É uma linda megalópole, né? Nossa São Paulo Não é maravilhosa? Eu adoro, viu? Eu adoro morar aqui, viu? É uma cidade que parece um É o maior formigueiro humano Da metade sul do planeta É uma cidade, meninas Que parece que não vai mais ter fim Não é mesmo? Peraí Ainda que mal pergunte Por que essas caras espantadas olhando pra mim? Uma parece um dois de paus A outra um cinco de espadas Quer dizer, pra fazer jogo no baralho não dá Não dá jogo nenhum, né? Eu não tô entendendo Não Já Ah, já, 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 já entendi Já entendi tudo Eu sei Eu também não gostei, não O cabelo Não, porque é assim Eu entrei no salão, tá? Aí ficou mais ou menos Entrei no salão, assim, né? Assim, conheci muito Aí ficou mais ou menos Unhas, maquiagem Agora o cabelo Realmente eu não gostei Mas também eu sou de um tempo Gente, eu sou de um tempo assim A gente chamava uma pessoa em casa Aí vinha, fazia cabelo Fazia maquiagem Sabe? Fazia unhas Fazia tudo Enfim, é do tempo da esteticista Perfeita, né? Eu ainda não encontrei uma não Mas eu ainda vou encontrar Não, não, vocês vão ver Como eu ainda vou encontrar uma porra Não, Simone Não é o cabelo Aqui São essas sacolas Onde você arrumou dinheiro Pra comprar isso tudo? Você perdeu o juízo, Simone Mas que isso, meninas Quer dizer que vocês Agora estão entendendo Vocês estão me chamando de velha De artéria esclerótica De gaga É, sim Olha, mas queridas Não é nada disso Fiquem tranquilas Porque o que aconteceu comigo Foi um milagre Que milagre? Só isso Depois eu conto Daqui a pouquinho Eu tô apertada Fazer um xixi Não aguento mais Alô? Alô, a Lúcia está, por favor? Sou eu? Quem é? É, Felipe, tudo bem? Oi, Felipe Tudo bem? Tô super curiosa Já tenho o resultado do teste? É por isso mesmo que eu tô ligando Tenho ótimas notícias A Glória pegou a campanha internacional Maravilha! Nossa, ela vai ficar muito feliz A Glorinha pegou a campanha Ah, isso eu faço Eu vou ter uma amiga famosa? Ai, tô muito preocupada com o papai Nem me fala, Cleo Tô com o coração apertado Ele tá fazendo umas coisas esquisitas Tá todo apavorado É Eu morro de medo Que aconteça alguma coisa com ele Como aconteceu com o tio Sócrates De tio Josias, né? Eu não gosto nem de pensar, Cleo Nem de pensar O rei, eu preciso te contar uma coisa Eu resolvi investigar por conta própria E foi lá no circo Dom Pepe Atrás dessa Maria Cleo, você é maluca? Como é que você faz uma coisa dessas? Isso é muito perigoso Escuta E lá no circo Todo mundo tem certeza Que não foi ela Que ela jamais faria isso Que essa menina é um amor de pessoa E eles acham que foi uma pessoa Que preparou essa armadilha pra ela Que ela não é assassina Mas e essa história dela ser a filha do tio Sócrates? Pois é, aí que embola tudo Por que que ela mataria o próprio pai? Ué, sei lá Pra ficar com a herança dele Mas como? Se ela for realmente filha dele Ela já é herdeira por natureza? Não sei, Cleo Não sei De repente foi vingança Por ela viver na pobreza de um circo Sei lá Ah, não sei Eu acho que não As pessoas lá no circo Parecem muito felizes, sabe? A Maria pode não ter desfrutado De tanto luxo Mas pelo que eu investiguei lá Os pais dela sempre daram muito amor Carinho pra ela E ela parece ser uma pessoa Muito feliz vivendo lá Tá certo Essa história realmente é muito estranha Mas vamos supor uma coisa Vamos supor que ela seja inocente Quem é que tá por trás disso tudo? Com certeza a mesma pessoa Que mandou matar o tio Sócrates e o Josias Agora tá querendo ferrar com a Maria É, pode ser Amém? Amém 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 Lucas, o que aconteceu? Por que você está sofrendo desse jeito, meu filho? Vovor, meu pai deixou um recado para mim e para a Janete. Recado do seu pai? Como assim? Uma mulher, vovor. Uma mulher ligou agora aqui, dizendo que esteve com o meu pai antes dele morrer. Esquisito. Brincadeira de mau gosto. Não, vovor, não. Eu não era brincadeira, vovor. Não era. Ela sabia o que estava falando, vovor. Ela disse que... prometeu isso para o meu pai. Quem era essa mulher, vovor? Eu não sei, vovor, não sei. Ela... Ela não quis dizer o nome, falou que o telefone dela era clonado e... Nem tem como descobrir quem era, vovor. Será que essa mulher é uma das criminosas, filho? Pode ser, vovor. Pode ser. Mas é estranho. Ela... Ela parece arrependida, vovor. Pediu para eu ficar bem e... Pelo que sentia muito, pelo que tinha acontecido. Espero que não seja mais uma armadilha desses bandidos. Armadilha para quê, vovor? O que mais, vovor? O que mais eles podem querer da gente, vovor? Não sei, filho. Não sei. Deus permita que esses bandidos não façam mais nenhum mal à nossa família. Tenho medo... Até por meus netos. Tenho medo que eles façam amor a Lucas e a Janete. Eu vou ligar para a Janete. Boa tarde. Boa tarde. O teu telefone está tocando. O meu telefone? Ah, sim. Oi, meu irmão. Oi, Lucas. Janete. Ô, Janete. Desculpa estar te ligando assim, tá? Eu sei que você está com o Tony, mas... Eu precisava falar com você. O que aconteceu? Uma mulher ligou agora aqui em casa. Diz que o papai deixou um recado para a gente antes de morrer. Eu acho que deve ser verdade. Janete, não parecia trote. Assim, mulher, Lucas. Que recado foi esse? Ele pediu para dizer que... Que pensou nos filhos até o último instante. Ele morreu pensando na gente, Janete. Ai, pai. Eu acho que essa mulher não ligaria do nada, né, Janete? Deve ser verdade. É verdade. Eu sinto. O papai disse isso, sim. Ficaram prontos, moçada. Esse aqui, ó. Esse parece aquele que entrou em casa, não é? É. E esse aqui não estava no carro. Com certeza. Tava até medo de olhar para eles. Mesmo no desenho. Esse daqui é o que perseguiu a gente amanhã. Esse daqui eu nunca vi. Os retratos já estão prontos? Ok. Valeu, até hoje. Obrigado. Vou levá-los para reconhecimento. Se eles tiverem ficha na polícia, talvez a gente possa identificá-los. A gente tem que achar esses caras, Pedrinho. A gente vai fazer o possível. O que está acontecendo agora? O que é? Fala para mim. Não está acontecendo nada, não. Não, como não? Você está chorando. O que é? Claro que eu estou chorando, né? Aquele homem morreu daquele jeito aqui dentro da nossa casa. O doutor Josias, eu não paro de pensar naquilo. Esquece, vai. Esquece, é o que deixa para lá. Para de chorar, vai. Para de chorar. Não gosto de ver mulher chorando, ainda mais você. Como assim, ainda mais eu? Não. Mas se você é uma mulher legal, uma mulher bacana, nem merecia ir lá passando por todo esse perrengue que você passa aqui dentro de casa. Eu não merecia mesmo. O Eric está cada vez mais violento comigo, Ramon. Eu estou com medo dele. O problema é que meu irmão não tem limite. Também fico na mão dele tantas vezes sem saber o que fazer. Ele está ficando louco. Ele só pensa em grana, grana, grana. Eu só fico na pilha pensando onde é que isso tudo vai parar. Mas o que é isso? Algum tipo de piada? Não é piada nenhuma. O senhor não entende nada de piada. Eu falei para não provocar. Esse bilhete estava com ela, delegado. Na noite que ela foi encontrada no circo. É uma ameaça de morte, delegado. E é bastante claro. Por favor. Está na cara que vocês forjaram isso aqui. Numa máquina de escrever ainda por cima. Não me subestimem, por favor, porque assim está fácil demais. Talvez eu deva levar o bilhete para a perícia, delegado. O que você acha? Eu acho que sim. Leva, Ernesto. Vamos desmascarar logo esses dois. A gente tem que fazer exame de DNA na Maria para confirmar se ela é mesmo filha do falecido Sócrates. Tudo faz crer que sim. Muito pior para vocês. Porque nesse caso vão ter que responder por falsidade ideológica, sequestro qualificado e registro falso de nascimento, o que pode significar até 14 anos de prisão. Senhor, me desculpe, delegado, mas isso é um absurdo. Os meus clientes não sequestraram aquele bebê. Eu sei, doutor Carvalho, eu estou sabendo, mas eles vão ter que provar isso. É assim que funciona? Eu quero ver minha filha. O horário de visita é sua tarde. Eu espero, delegado. Eu só saio daqui depois de falar com Maria. Então, dona Galva, Tati, o que aconteceu realmente na casa de vocês na tarde de ontem? Olha, foi horrível. A gente ser assaltada dentro da própria casa, eu acho que não pode existir nada pior. Como foi? Eu estava sozinha com a Tati. O Marcelo tinha saído para trabalhar e meu outro filho saiu para ir ao mercado. Assim que ele saiu, esse homem aí arrombou a porta e entrou na nossa casa. Ele apontou uma arma para a gente. Foi horrível. Daí a Tati deu um grito tão alto e fininho que eu fiquei zonza. Só que o bandido também ficou meio zonzo, né? E daí a Tati assustou ele. Assustou como? Com os dons que ela tem. Foi o que eu te falei, Pedreira. Quando minha filha fica nervosa, as coisas podem ficar bastante assustadoras. Tati, conta para mim o que foi que você fez. Eu estava com muito medo, muito nervosa. Então, ele apontou uma arma para a gente. E ia fazer maldade. Minha cabeça parece que vai estourar. Eu vou acabar com isso agora. Eu queria que ele fosse embora da minha casa. E aí eu joguei duas placas em cima dele. E apontei a arma que tinha caído no chão para o bandido. Tati, você está me dizendo que você atirou duas facas e apontou a arma para esse criminoso sozinha. Você, pequenininha, assim, desse jeito? É, com a força do pensamento. Foi impressionante. Foi realmente impressionante. Outra vez aquela história dos poderes. Tati, faz um favor aqui para o tio Pedreira. Faz? Faz alguma coisa voar aqui. Esse lápis aqui, ó. Levanta esse lápis aqui para eu ver. Vamos, Tati? Eu não dormi a noite toda. Elas me atacaram. Tive que me defender. Eu sei, imagina, Maria. Olha, se eu pudesse, eu te tirava daí e te colocava numa outra cela. Mas eu não posso. Meus pais estão aí? Estão. Estão sim. Eles estão lá fora. Estão esperando o horário de visitas. E eu vim te avisar. Achei que você ia querer saber. Não, obrigada. Eles não podem ser acusados. Eles não merecem isso, Ernesto. Eu sei. Mas olha, de qualquer forma, se esse exame de DNA provar que você é a mesma filha do doutor Sócrates, a situação vai se complicar e muito para o lado deles. Não, eu não quero prejudicar os meus pais. Eu não quero que as pessoas pensem que eles me sequestraram. Acho melhor eu desistir dessa ideia de provar que eu sou filha do doutor Sócrates. Não, mas... Não, é isso. Eu não vou fazer esse teste de DNA. Sabe você o que é o amor? Não sabe, eu sei. Sabe o que é um provador? Não sabe, eu sei. Ah, você não sabe, não. Ah, você não sabe, eu sei. Obrigado.